A temporada do Araguaia tá chegando aí. O mundo tá, o mundo tá em disparada. Tonho, o gerente do banco tá doido atrás de nós, Tonho. Ô Elias, os cobradores tão fazendo fila pra vir atrás da gente. O negócio tá difícil pra todo mundo. E olha essa criatura aqui, olha a preocupação dela. Será que ela tá preocupada com dívida, com banco, cartão de crédito? Olha isso aí, já tá de boa na Araguaia, Camila? Ô Luares, tem vida mais barata, mas não presta não. Brincadeira. Gente, boa tarde. Boa tarde pra vocês, pra todo mundo que tá acompanhando a gente. Eu até tentei fingir que eu tava dormindo, mas não aguentei aí com a sua piada. Ô Luares, a gente tá aqui num lugar maravilhoso, às margens do Rio Vermelho. A gente tá a poucos metros de distância aqui do encontro dos rios Rio Vermelho com Rio Araguaia. Aqui nesse lugar, como vocês viram aí, é um ambiente super tranquilo, agradabilíssimo. Muitas árvores, muita sombra do jeito que a gente gosta. E claro, né, aproveitando as belezas aqui de Aruanã, do Rio Araguaia. Esse aqui é o Bar da Bruna. E o interessante desse bar é que, ô Luares, assim que o rio sobe, na época de chuva, o bar desaparece. Então é um bar que precisa ser construído todo ano. Quem tá aqui comigo? A Bruna, que é dona e proprietária desse lugar maravilhoso, que é o seu coração, né? Que é o que te motiva todo dia. Inclusive, ela é uma trindadense de nascença e uma aruanense de coração. Esse rio aqui foi o rio que te fisgou. Bruna, boa tarde pra você. Boa tarde, Camila. É isso aí, o rio me fisgou. Esse lugar maravilhoso, né? Gente boa aqui em Aruanã, né? Isso aí me prendeu aqui de vez. E aí hoje você tem o bar, que atrai vários turistas, muitos turistas, milhares de turistas, ô Luares, que aproveitam essa temporada pra vir pra cá. Agora em junho, você atende mais pescadores, pessoas que vêm mais pra curtir a pesca esportiva. Mas em julho aqui é um frevo, né, Bruna? É um frevo, Camila. A gente, assim, tá esperando mais de um milhão de pessoas, né, aqui em Aruanã. Então, tem muita gente vindo de Goiânia, chamei gente de Goiânia pra trabalhar, gente de Trindade, da minha cidade, né, pra vir me ajudar aqui, pra gente tá atendendo. Todo mundo bem, né? E aí, uma coisa que eu falei agora em Aruanã, é que o bar, ele some quando o nível do rio sobe, né? Então, você tem que reconstruir o bar todo ano. Todo ano eu começo do zero. Todo ano, porque quando sobe, né, estraga muita coisa. Aí eu tenho que começar do zero de novo pra ficar do jeito que vocês estão vendo aí. Mas isso não é problema nenhum, Bruno? Nenhum. Quando a gente gosta, né, não tem problema. E aí, você tá preparando, inclusive, com reforço na cozinha também. Aqui, Olores, serve não só bebidas, mas também tem um cardápio, tem, assim, inclusive com peixes. Lembrando que a cota aqui em Aruanã, nas cidades também banhadas pelo rio Araguaia, a cota é zero, né? Então, são peixes que todos têm nota fiscal. Você vende aqui. O que mais sai aqui, ô Bruna? Esses peixes vêm todos de Goiânia, né, Camila? Tudo precisa de nota fiscal. E o peixe que eu mais vendo é o pirarucu e filetilápia. São os pratos que mais saem, é esses dois. E aí, Olores, eu que não sou boba nem nada, já falei, Bruna, você prepara aí nosso armoço, que a gente tá com fome. E ela preparou essa mesa aqui maravilhosa. É filetilápia esse, né? É filetilápia esse. Empanado, a gente tem arroz, tem saladinha, tem batata frita, um feijão, tudo fresquinho, feito na hora. E aí, Bruna, vem aqui, né, que você vai almoçar comigo, minha equipe também, já, já. E aí, Olores, eu vou aqui passar uma vontadezinha em vocês. Ó, filetilápia, com aquele limãozinho, delícia assim, ó. Vocês tão aí no ar-condicionado. Aí, tem gente que tem inveja de quem tá no ar-condicionado, mas eu tô aqui na sombra, curtindo esse lugar, esse ambiente, essa riqueza que é o nosso rio. E comendo um filetinho de tilápia. Oi, Lolo! A Bruna consegue, peraí, deixa eu falar, dá uma dica pra gente, como fritar o peixe pra ele ficar sequinho, igual os peixes de boteco. Bruna, como é que é feita a fritura desse peixe aqui, desse, do filetilápia? Inclusive, ele tá bem sequinho. Tem alguma técnica que vocês usam aqui? Não, a gente empana ele, né, na farinha, no trigo e fubá. Esse é o segredo, pra ficar sequinho assim. E a gordura tem que tá bem quente? Bem quente, tem que colocar ele na gordura bem quente, pra ficar sequinho, senão, né, ele fica bem, fica muxim, né, não fica sequinho assim. Isso serve também pro pirarucu, outras espécies também, vocês fazem a mesma técnica? A mesma técnica. Gosto, tem que colocar, o segredo é a manteiga quente. E o fubá? E o fubá. O fubá eu não sabia, Lola, você já fez assim aí na sua casa? Essa é a primeira vez que eu tô ouvindo falar que coloca fubá também, pra dar essa crocância aqui, diferente, nesse filezinho de tilápia. Mas tá uma delícia. Ah, tem um molhinho, esse molhinho é de quê? Esse molho, ele é de limão e ervas verdes. Vamos ver. Parabéns. Muito bom, né? Obrigada. Ó, eu vou vir pra cá, em julho, mas não é pra trabalhar, não. É pra ficar aqui curtindo. Esse ambiente lindo, maravilhoso. Inclusive, ali, Douglas Felipe, mostra pra gente, à esquerda. A Bruna montou um espaço pras pessoas pescarem o Loares. E eu já vi ali, é sua irmã? É, senhor. A cunhada dela já pescou vários ali. E aí, eu vou tentar mais tarde. Porque eu não sou muito boa pescadora, não, viu, Bruna? O peixe não vai muito com a minha cara. Não, mas vai tentar um pouquinho, vai conseguir pegar um. E ali é um lugar também pra lazer, pra criança. Criança gosta muito, né? É, Camila, eu coloquei aquilo ali justamente pra criança, né? Enquanto os meninos estão pescando, o pai tá aqui comendo, bebendo, né? Fica mais tranquilo. Maravilha, Loares. Inclusive, aqui tá tudo enfeitado. Olha que beleza de lugar. Tem as bandeirolas aí, pra festa junina. A gente que tá no dia dos namorados, muitos corações aqui também. Olha que beleza. Maravilhoso, né, Loares? Ficou com vontade, amigo? Não, Camila. Mais uma mordida pra você. Olha, ô Yuri, ela tá na beira do rio, comendo peixe frito, nessa hora, com esse ar maravilhoso, e pergunta se eu tô com vontade. Não, eu quero só... Só pra você não ficar tão feliz, você não vai passear em julho, você vai trabalhar em julho. Você vai tá aí, você vai visitar a Bruna. Então tá determinado. A ordem superior aqui é o seguinte. Você vai trabalhar o julho inteiro. Você pode visitar a Bruna, pode comer no peixe da Bruna. Se quiser, mas que você vai tá trabalhando aí, você vai. Eu, você, todos nós, viu? Aliás, a recorda... Boa, então. Pois não, Camila. Peraí, então. Peraí, então, Bruna, me dá a chave aqui do barco, que eu tô indo. Ele tá falando que eu vou vir trabalhar, não vou nada. Eu vou esconder bem ali, só um minutinho. Então, beijo pra vocês, eu tô indo embora. Cadê o cachorro, o cachorro que gosta de mim? Vem, Fred, vem comigo. Obrigado, viu, Camila. Continue curtindo aí, mostrando pra gente como é que estão os preparativos. Esse momento é o chamado esquenta no Rio Araguaia, né? O pessoal montando barraca, montando a estrutura, reforçando o estoque nos restaurantes. Tudo isso, porque vai ser a melhor e maior temporada do Araguaia das últimas décadas aí, ó. E, claro, você vai ver tudo, tudo aqui na tela da Record. Um peixe frito essa hora. Aliás, final de semana, eu... Sabe, você fica olhando tutorial na internet? Tem um bom, viu, Yuri? Pra você que gosta de cozinha, você vai pegar costelinha de caranha, de... Qualquer peixe ali, ó. Que delícia. Você vai temperar ele normalmente. Aí você vai misturar farinha de trigo e fubá de milho ou creme de milho ali, né? Vai misturar tudo ali. Esse é bom. E coloca uma vasilha com água. É isso que você tá vendo. Tô doido, não. Você vai pegar o peixe, vai passar ele na farinha de trigo com fubá, vai enfiar ele na água, pegar ali e colocar na gordura quente pra fritar. Mas fica uma maravilha. Deixa eu ver, crocante assim, ó. Coisa mais gostosa do mundo. Eu fiz... Não, essa técnica... Esse é bom. Essa técnica é justamente pra não espirrar óleo, viu? Não. Quando você coloca... Enfia na água. Aí você dá uma balançada, tirar o excesso. Coloca na manteiga quente. Meu amigo, mas fica uma casquinha maravilhosa. Pesto no nosso fundo. Faz isso pra você ver. Faz isso aí. Não, essa técnica é justa também pra não sujar o fogão.